Estamos de volta a nossa série de vídeos sobre programação orientada a objetos e estamos adotando como linguagem de programação o Java. Eu estou considerando que você já assistiu as minhas aulas anteriores sobre Java e as primeiras partes em que eu falo de programação orientada a objetos ou que você já sabe essa parte e está usando essa aula como complementar. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre como objetos dentro de classes eles se relacionam para poder cumprir uma certa tarefa. A gente vai começar essa primeira parte dando foco nos objetos. Depois vai ter um outro vídeo que eu vou falar um pouco sobre como isso acontece no contexto das classes. Então, deixa eu diminuir a minha janelinha aqui. Então, a gente vai retomar aquele exemplo dos círculos que é um exemplo que a gente fez na apresentação anterior em que eu mostrei como construir uma classe representando um círculo e como fazer... Deixa eu colocar minha janelinha. Não canta aqui que não atrapalha. Então, como eu fiz a classe representando um círculo, não é? Tinha o centro, o centro x, y, tinha o raio e a gente tinha métodos. Por exemplo, um dos exemplos que eu vou mostrar agora tinha um método chamado mostra área. Eu estou só repassando. Quando a gente viu isso em vídeo anterior, eu recomendo que você assista esse vídeo. Então, no nosso exemplo... A minha janelinha está tendo que passear pela tela, está vendo? Eu não planejei um lugar. Tenho que planejar um lugar para ficar a minha janela na tela. Então, no nosso exemplo... Esse é um dos exemplos, tá? Eu fui construindo vários exemplos. Então, um dos exemplos, eu chamava o construtor do círculo. Você deve lembrar o que é o construtor, né? Aquele método que constrói o objeto e coloca um ponteiro nessa variável circ. Nesse caso, essa versão aí tinha um construtor sem nenhum parâmetro. Tá certo? E aí, eu usei o ponteiro que está nessa variável circ. Então, vocês estão vendo aí embaixo, né? Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver. Não. Do lado de cá. Vocês estão vendo aqui a variável circ. E essa variável, ela tem o endereço ponteiro de um objeto que foi criado chamado círculo. Então, quando eu falo assim, circ.centrox igual a 5, eu estou pegando o atributo centrox que está no objeto apontado por circ e dando o valor 5. A mesma coisa para centro y, raio. E aí, quando eu digo assim, circ.mostra-área, eu estou pegando o objeto apontado pelo circ e estou chamando o método mostra-área. Então, eu estou fazendo esse processo sempre usando o famoso ponteiro, que é uma das coisas que vai nos interessar bastante nessa apresentação. Então, cada objeto aqui tem uma identidade única, né? Então, a gente viu em aula passada que uma das características de um objeto é que ele tem essa identidade que é única no sistema inteiro. E essa identidade vai ser usada para alcançar o objeto. Então, hoje a gente vai começar a aprofundar um pouco mais essa questão da identidade. O que é essa questão da identidade do objeto? Então, quando você diz que uma variável, como eu acabei de mostrar, tem um ponteiro para o objeto, quer dizer que ela armazena essa identidade. Então, vamos ver aqui um exemplo, tá certo? E esse exemplo é bem divertido. A gente vai rodar ela em dois contextos, tá? Eu vou mostrar ela tanto no Eclipse quanto no Júpiter. Então, a gente tem como a gente tem feito essa aula no Júpiter, né? Então, vocês chamam o Júpiter aqui nesse ambiente Java to Learn, já conhecem, se chama aqui o Júpiter. Quem não sabe o que é, em aulas passadas eu também mostrei o Júpiter. E eu entrei aqui no Júpiter Lab. Vocês vão entrar aqui em Notebooks, PT. Pode ser que isso mude com o tempo? Então, olhe sempre a referência no vídeo, na descrição do vídeo onde você encontra o Notebook. CO02 e aqui vocês vêm para S03 Relacionamento. Aí é que tem esse Notebook que vocês estão vendo aqui à direita, né? Então, a gente está retomando aqui a classe Círculo, certo? Eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor ela. Essa é uma versão diferente daquela primeira que eu mostrei. Nessa, eu também mostrei na aula passada, ela tem um construtor que recebe já como parâmetros o valor dos atributos e coloca nos atributos. E aqui ela tem o método mostra a área que mostra na tela. Então, eu vou dar um play aqui e ele vai então me dizer, olha, foi criado um objeto, a classe Círculo. E aqui agora eu vou fazer um experimento científico que é o seguinte. Eu tenho aqui, deixa eu ampliar mais para você ver. Eu estou dando um new Círculo, é a variável, né? O Círculo Círculo, então eu declarei a variável da classe Círculo e dei um new Círculo 5, 3, 10. Então, vamos lembrar o que ele faz aí. Ele vai criar um objeto da classe Círculo, né? E vai pegar o ponteiro, a identidade desse objeto e colocar nessa variável Círculo. Então, só que agora eu vou fazer uma coisa diferente do que eu tenho feito. Olha só o que eu fiz. Eu dei uma impressão, System Out Print Line, nessa linha aqui, ó. Está vendo? System Out Print Line. Eu peguei só a variável Círculo e mandei imprimir. O que vai acontecer nesse caso? Ele vai imprimir a identidade do objeto Círculo que eu acabei de criar, que está guardado na variável Círculo. Ou seja, ele vai mostrar para mim esse ponteiro que eu tenho. Então, eu vou dar um play aqui e vocês vão ver aqui embaixo que ele mostra a identidade. Então, vocês estão vendo que a identidade é uma coisa meio estrombólica aqui, né? Na verdade, no fundo, o que interessa é esse final aqui, ó. Que isso é a identidade única. É porque também ele guarda todo o caminho do pacote. Esse pacote é um pacote estranho porque o Júpiter cria internamente uma espécie de uma configuração de pacote dele. Mas a gente vê isso melhor, na verdade, no Eclipse. Então, deixa eu abrir aqui o Eclipse para você e a gente vai ver no Eclipse, não é? Deixa eu... Eu tenho também aqui no Eclipse. Deixa eu fechar todo mundo aqui e vou mostrar para vocês. Então, tal como no... Naquele GitHub lá, né? No Java to Learn, eu tenho aqui também, como eu falei para vocês, o código do Eclipse, como eu já mostrei anteriormente, né? E eu estou seguindo um caminho aqui, PT... É... C2... Ó, é muito parecido com outro caminho. E aqui é S03 relacionamento. E aí eu vou pegar aqui esse S01 círculo. Então, vocês vão ver a mesma coisa. Aqui eu tenho uma coisa muito parecida, né? Eu dou um CIRC new círculo, né? Estão vendo? Opa, para cá. New círculo é que tem que ser ao contrário. Eu tenho que apontar para o lado oposto e ele mostra. Assim, aqui na câmera. Aqui para cá, né? Se eu estou dando um CIRC new círculo aqui, ó, nessa linha. Mesma coisa. E mandei imprimir a identidade. Vamos ver o que acontece se eu der um play aqui. Aqui a identidade é melhor de ver porque ele não cria um ambiente muito artificial. Então, vocês estão vendo aqui que começa com o caminho do pacote. Esse é o caminho do pacote. PT, C... Quem não sabe o que é pacote, eu dei uma aula só sobre esse assunto, né? Ele dá o caminho do pacote. E no final, ele tem a identidade do círculo. Que é esse número, né? Esse círculo seguido de um número estrombólico, né? Então, isso dá uma identidade única. Vamos voltar para cá e vamos entender o que aconteceu aí, tá certo? Então, a questão aqui... Bom, essa é um slide mostrando exatamente aquilo que eu fiz. Então, vamos ver o que isso significa. Isso significa o seguinte. Significa que... Quando eu crio um objeto, o Java... E isso serve para as negócios orientadas aos objetos em geral. O Java cria essa identidade única do objeto, que é única no sistema inteiro. E ele coloca neste atributo círculo, aqui, nessa variável círculo que eu atribuí, a identidade desse objeto. Então, a gente diz que círculo tem um ponteiro para esse objeto, tá? Para poder acionar os métodos dele, atributos, etc. Então, todo esse caminho que eu fiz até aqui com você é para fazer a seguinte questão. Como eu posso explorar esse sistema de ter um ponteiro para fazer dois objetos se comunicarem? Essa é uma questão importante aqui. Eu quero agora que dois objetos, um converse com o outro objeto. E aí você diz assim, mas por quê? Por que é importante que dois objetos conversem um com o outro, tá? A gente, então, imagina o seguinte. O que vem a ser um sistema quando a gente fala de orientação a objeto? Então, eu estou falando de programação orientada ao objeto e quero entender como é que vai ser a minha aplicação no final. A minha aplicação vai ser um conjunto de objetos que eu vou criar. E esses objetos trabalham em conjunto, se comunicam para poder fazer a aplicação. Então, na verdade, a conversa, a comunicação entre os dois objetos é fundamental e acontece o tempo inteiro. O tempo todo você vai fazer objetos trocando mensagens entre si, conversando entre si. Então, para você entender como dois objetos se comunicam, tá? Eu vou mostrar um exemplo em que eu vou plotar um gráfico de uma potência, tá certo? Quer dizer, a gente vai plotar na tela. Como a gente vai usar uma tela a caractere, vai ser um negócio meio arranjado, mas é isso que a gente vai fazer, tá? Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Daqui a pouco eu vou mostrar a implementação. Eu tenho um objeto que é de uma classe que calcula números, uma sequência de números. E esse número vai ficando ao quadrado. É um, dois, quatro, oito. Ele vai sempre dobrando... Quer dizer, é o quadrado assim, né? Dois elevado a zero, dois elevado a um, dois elevado a dois, dois elevado a três, não é isso? Então, o número seguinte é sempre o dobro no número anterior, certo? Bom, o outro grupo aqui é um objeto que é capaz de pegar qualquer sequência que alguém informa para ele, pode ser qualquer uma, e plota essa sequência na tela. Então, se ele fosse plotar aquela sequência que vocês viram do objeto daqui, desse objeto aqui, ele ia plotar desse jeito que você está vendo aqui, tá certo? Então, está vendo? Ele plota com caracteres, é um negócio bem arranjado, mas é um objeto que faz isso. Ele pega e plota o gráfico. Então, o que a gente quer no fundo é fazer a conversa entre esses dois objetos. Eu quero que o objeto potência mande essa sequência de números para o objeto gráfico, e aí o objeto gráfico plota a sequência de números. É esse o exemplo que a gente vai construir aqui agora, tá certo? Para fazer isso, a gente vai imaginar que tem um terceiro carinha aqui... Espera aí que minha tela ficou grande, oi! A gente tem um terceiro carinha aqui, que vai ser um aplicativo que eu vou chamar de AP Gráfico 02 Potência. Esse aplicativo que a gente vai ver funcionando aí, ele vai criar um objeto da classe potência, um objeto da classe gráfico, e vai conectar potência com gráfico. Ele vai conectar um com o outro, para que um converse com o outro. Essa é uma forma tradicional, clássica, de se fazer as coisas, e é por isso que eu vou ensinar exatamente ela, tá? Então, a gente vai ver isso acontecendo primeiro no Júpiter, tá? Então, vamos lá. Ok. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro, aqui, o objeto gráfico, tá? Ele está aqui, ó. Então, vamos estudar esse objeto gráfico aqui. O que ele é? Então, ele é uma classe gráfico, como a gente já aprendeu a fazer. Eu falei que, por enquanto, vocês sempre vão colocar esse public class gráfico. Ele tem dois atributos. Um é o preenchido, que vai dizer se o gráfico, ele vai ser todo preenchido, tá? Como se fossem barras. Ou se ele vai ser só desenhada a ponta do valor, como se fosse uma linha. Daqui a pouco vocês vão ver as duas versões para vocês entenderem. E a segunda atributo é o caractere que a gente vai usar para fazer o desenho do gráfico. Então, eu posso usar o asterisco, aquela fogueirinha, posso usar o caractere que eu quiser. Aí ele tem o construtor, que é aquela coisa que a gente já viu, né? Ele recebe como parâmetros esses dois valores, se é preenchido e o caractere, e coloca nos atributos. E a gente tem o método plota. O método plota, a gente dá um valor para ele, e ele vai plotar uma barrazinha com aquele valor. Ou uma barrazinha, se for preenchido, né? Então, por exemplo, se eu botar cinco, ele desenha cinco caracteres. Ou, se eu disser que não é preenchido, ele vai desenhar quatro espaços e o quinto vai ser um caractere. Tá certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Aqui eu ainda não estou com dois objetos conectados. Aqui eu só estou testando o meu objeto, o meu gráfico, só para vocês verem. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui que eu disse que ele é true, quer dizer que ele é preenchido, e o caractere é esse aqui. E mandei para o local 10, o 12 e o 8. Eu vou dar um play aqui, e aí vocês vão ver aqui, uma barra de tamanho 10, uma barra de tamanho 12 e uma barra de tamanho 8. Agora eu criei um segundo aqui, que eu coloquei falso, ele não é preenchido, e eu coloquei um asterisco como caractere. Então, eu coloquei uma barra de tamanho 4, 5 e 7. Então, olha só. Olha como é que ele faz. Quatro, ele bota três espaços e o quarto ele desenha um asterisco. Cinco, quatro espaços e um asterisco. Aí ele vai desenhando como se fosse um gráfico de linha, está vendo? E sete. Eu acho que aí já deu para vocês entenderem como é que funciona esse careta aí, está certo? Maravilha. Agora vamos ver o segundo careta. O segundo careta é a classe potência, aquele que eu falei para vocês, que gera uma sequência de números que é 2 elevado a uma certa potência, está certo? Quais são os atributos que ele tem? Vamos ver aqui. Então, ele tem o valor inicial da sequência. Eu quero começar com 1, eu quero começar com 5, eu escolho e ele vai dar o valor inicial. Quantos itens eu quero que ele gere, certo? É a quantidade. E essa é o tchan do negócio. Você tem aqui, desse lado aqui, aqui embaixo, né? Esse carinha chamado gráfico saída, está vendo? Quem é esse cara? Esse cara é um ponteiro para um objeto da classe gráfico, está certo? Então, se a gente fosse falar do ponto de vista gráfico, é justamente esse cara que faz essa ponte que a gente tinha visto aqui. Então, o potência tem uma variável e é assim que a gente faz. Eu crio uma variável com o valor do outro objeto. Então, o potência tem uma variável que tem um valor da classe gráfico, certo? Ele aponta para a classe gráfica. É isso que ele tem lá dentro dele, ok? E aí, então, eu faço isso do ponto de vista da implementação. Vocês estão vendo aqui, ele tem um atributo dele que é da classe saída, da classe gráfica, perdão. E esse atributo se chama gráfico, ok. Vamos ver como é que eu vou fazer esse negócio. Então, o meu construtor, eu recebi o valor inicial e a quantidade. Ah, André, mas você não recebeu a saída? Saída, eu poderia ter recebido, tá certo? Eu fiz assim de propósito, porque eu vou mostrar para vocês que eu quero poder ir mudando esse valor da saída. É claro que eu poderia ter dado um valor inicial logo que eu crio o objeto. Mas eu prefiro fazer desse jeito que eu fiz aí, vocês vão entender por quê. É mais uma questão didática. Então, o que eu fiz? Como o saída não tem nenhum valor no começo, eu atribuo o nulo para ele. Nulo quer dizer que ele não tem ponteiro nenhum, certo? Bom, aí eu criei um método chamado conecta, que é toda vez que eu quiser pegar um endereço de um objeto da classe gráfica e colocar ele associado a um objeto da classe potência. Então, eu chamo o método conecta, passo como parâmetro um ponteiro para um objeto da classe saída e aí eu faço a atribuição interna, eu guardo esse valor. Tudo bem? Então, aqui nesse momento é que eu fiz essa conexão. Eu peguei lá e, claro, não é, presta atenção, não é o objeto potência que cria o objeto saída. Não é ele que criou. Alguém externamente criou um objeto da classe saída e atribuiu o ponteiro para ele. Tá certo? Ele pegou esse ponteiro e fez a referência. Ok? Vocês entenderam? Ele pegou esse ponteiro e guardou essa referência. Fez não, ele guardou a referência para um objeto que existe lá. Tá? Muito bem. Agora, eu vou fazer aqui o apresenta. O que é o apresenta? Ele vai pegar essa saída, testar se ela não é nula, quer dizer, se eu tenho algum valor de ponteiro atribuído a ela. Se o saída não for nulo, ele vai fazer um for, tá vendo? E ele vai colocar esse vzinho no valor inicial e vai chamando saída, que é o ponteiro que eu tenho, ponto plota, que é o método para plotar, o valor v. Certo? Então, ele plota. Quer dizer, o que esse objeto faz? Ele vai gerar a sequência de números e vai chamando o gráfico para ir plotando através desse método saída, pronto, plota. Então, ele está pegando o ponteiro que ele tem, chamando o outro objeto e pedindo para o outro objeto plotar alguma coisa. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou... Vamos ver como é que é esse processo agora. Eu tenho as duas classes. Como é que ficaria uma aplicação, que é aquela que eu falei para vocês, que cria e conecta os dois objetos. Tá certo? Que é aquela aplicação terceira, não é? Que eu mostrei aqui, que vai criar e conectar os dois objetos. Tá? Então, presta atenção como é que eu vou fazer aí o negócio. Bom, eu vou começar... Deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo. Eu vou começar criando um objeto da classe potência. Ok? Então, criei lá um potência. O valor inicial é uma quantidade. Então, eu dei um new, gráfico, true, sustenido. Certo? Opa! Aqui está invertido. Espera aí, gente. Deixa eu desinverter aqui. Na verdade, não é isso. Isso está invertido. Então, na verdade, o que eu fiz aqui não foi criar esse aqui. Na verdade, o que eu fiz foi criar esse de cá. Eu criei o gráfico, na verdade. Certo? Então, deixa eu inverter aqui. Então, esse aqui eu criei, esse aqui ainda não. Tá? Então, vamos lá. Retomando. Na hora que eu dei um new gráfico G1 potência, né? Eu coloquei lá gráfico preenchido igual a true, né? Caractere. Tá certo? E aí, ele criou um objeto da classe gráfica. Aí, depois, eu vou criar um objeto da classe potência. Certo? Então, eu dei um potência P. É. Então, eu criei uma referência para um objeto da classe potência. New potência 1,7. Então, eu dei lá o valor inicial e a quantidade do potência. Ok? E aí, eu fiz assim. Olha só que legal agora. Agora, eu chamei o P, que é uma referência que eu tenho para o objeto potência. E passei como parâmetro o G1, que é uma referência para o objeto gráfico. Então, eu entreguei para o objeto potência a referência do objeto gráfico. E aí, o objeto gráfico ou potência guarda essa referência. Guardou. E aí, na hora que eu dou um P.apresenta, ele vai gerar a sequência e vai usar essa referência para ir pedindo para plotar. Então, inclusive, você vê que ele vai plotar com o caractere que eu pedi e com o true. Certo? Então, vamos ver isso acontecendo lá no Eclipse. Certo? Então, vamos ver isso lá. Aqui, olha. Então, eu fiz exatamente a mesma coisa. Aquela sequência que vocês viram lá. Eu vou dar o play aqui. Né? E vocês vão ver... Opa! Desculpem. É que eu acho que eu não... É... Não defini alguma coisa. Desculpa. Eu esqueci de mandar ele rodar a classe. E aí, vocês veem que ele plota o gráfico. Tá certo? Então, agora vocês viram dois objetos operando em paralelo. Ou operando em conjunto, em parceria. Tá certo? Eu posso ir além disso? Posso. Eu vou mostrar para vocês agora uma sequência que vai fazer o seguinte. Só para vocês entenderem uma das possibilidades quando eu tenho isso. Uma das possibilidades agora é que eu vou trocar o objeto gráfico. Então, eu vou fazer o potência trabalhar com um objeto gráfico. Depois, o potência vai trabalhar com outro objeto gráfico. Então, ele vai trabalhar com dois. Só para vocês entenderem o potencial do que a gente acabou de fazer. Então, a gente já viu esse exemplo aqui. Em que o potência eu criei um objeto gráfico e o potência usou esse objeto gráfico. Agora, eu vou pegar o mesmo potência. Não é um diferente. Tá certo? Vou criar um segundo gráfico. Esse segundo gráfico, ele não é preenchido. Então, eu vou dar o preenchido falso. Tá vendo? Eu criando aqui o preenchido falso com asterisco. E vou conectar esse segundo gráfico ao potência e vou mandar apresentar. Então, ele vai apresentar um gráfico assim, que são umas estrelinhas. Tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Você tem que prestar atenção. Eu mantive o mesmo objeto potência que está aqui à esquerda. Eu não criei um novo. Certo? Eu criei o mesmo objeto aqui à esquerda. Tá vendo? E agora, eu associei ele a um outro objeto. E aí, esse outro objeto vai agora plotar um gráfico diferente. Quando eu der o apresento. Uma coisa importante, você pode me perguntar assim, o que vai acontecer com aquele outro gráfico ali? Bom, nesse momento, nada. Ele vai ficar ali à disposição. Porque o programa principal, ele tem uma referência para esse gráfico ainda. Que é a variável G1. Enquanto alguém tiver uma referência, ele vai continuar lá. Se eu chegar uma hora que ninguém mais aponta para ele, por exemplo, eu reusasse a mesma variável G1 para apontar para outro objeto, Aí ele seria destruído, automaticamente, por um processo chamado Garbage Collection. Então, vamos ver isso acontecendo. Isso que eu acabei de escrever. Vamos ver isso acontecendo aqui no Júpiter. Tá certo? Então, olha só. Aqui, olha. Eu tenho o gráfico 1 aqui em cima e o gráfico 2. Eu criei os dois gráficos. Tá certo? Só para você entender. Eu fiz os dois. Então, eu tenho dois objetos da classe gráfica. E aí, eu criei um único potência. Tá? Bom. Aí, agora, eu conectei o potência no gráfico 1 e mandei apresentar. Depois, eu conectei o potência no gráfico 2. E aí, mandei apresentar. Então, olha o resultado que sai abaixo, né? O potência conectado no gráfico 1 foi esse gráfico aqui. E o potência conectado no gráfico 2 foi esse gráfico. Então, vocês estão começando a ver o potencial de eu ter objetos comunicantes. O mesmo objeto pode se plugar em mais de um objeto, fazer coisas diferentes e assim por diante. Tá certo? É... Bom. Bom. Agora, eu quero mostrar para vocês, finalmente, alguns exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem para praticar essas coisas que eu acabei de falar. Então, aqui no notebook do Júpiter tem... Ah! Antes de falar dos exercícios, eu só esqueci de falar uma coisa. No Eclipse, tá? Eu tenho todos esses exemplos aqui nesse S02 gráfico. Eu tenho todos esses exemplos que eu mostrei para você no Júpiter. Também tem um equivalente no Eclipse. Agora, deixa eu falar dos exercícios. Eu deixei três exercícios para vocês fazerem, para praticarem isso. Primeiro, o primeiro exercício é do gráfico de segundo grau. Então, eu quero que vocês criem a sua própria classe, que ao invés de gerar uma função em que você vai levar o número 2 a 1, a 0, a 1, a 2, a 3, eu quero que vocês vão fazendo uma função de segundo grau. Então, é como se você pensasse em uma parábola que você vai produzir. Você vai ter que dar os parâmetros, você vai pensar e vai produzir. A sua classe só vai produzir os valores de uma função de segundo grau. Tá certo? E aí, depois, você vai plugar um objeto da sua classe de segundo grau com o meu objeto da classe gráfica, que eu já criei. Você não vai mudar ele. E aí, você pluga os dois e eu quero que o meu objeto desenhe uma parábola. Aquela que eu criei essa parábola, ela vai ficar virada, né? Porque o objeto desenha assim. Mas tudo bem, é isso que eu quero. Depois disso, eu quero que você faça um exercíciozinho em que você vai, ao invés de atribuir uma referência de um objeto potência que o programa principal criou para... Desculpa. Ao invés de o programa principal criar um objeto da classe gráfica e atribuir para o objeto da classe potência, eu quero que você modifique meu código para que um objeto da classe potência crie o seu próprio objeto da classe gráfica. Ele crie. Ninguém entrega para ele. Isso é possível também. É uma outra possibilidade. Tá certo? Então, aquele método Conecta, ele deixa de existir. Porque agora, o objeto potência, ao ser criado, ele cria o seu próprio objeto da classe gráfica. E aí, você vai fazer um programinha testando isso. Tá certo? São esses os exercíciozinhos para você fixar mais os conselhos que a gente acabou de ver. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, eu vou voltar para você. Obrigado.